Então, dando sequência, a nossa tabela aqui tem que chamar o mesmo nome que estava lá. Deixa eu minimizar o cantar, porque quando você termina uma aula e começa outra, ele compila ela ali. Ok, ok. Nossa tabela vai chamar amigos, do mesmo jeito que eu deixei. O número de colunas dela vai ser quatro colunas, que são quatro itens. Mas como quatro, sendo que a gente colocou três aqui, né? Na verdade, nós colocamos os campos nome, idade e telefone. Mas eu preciso de uma chave primária, que é um identificador que nós colocamos, que não pode se repetir. Então, eu vou colocar quatro para colocar essa coluna que vai chamar id ali, justamente que vai identificar qual campo é qual. Às vezes eu tenho ali diversos nomes, mas eu quero acessar o nome João, mas eu tenho quatro João. Então, eu tenho que ter um código que me associe àquele certo João em que eu estou procurando. Quando eu executar aqui, ele vai carregar, nós vamos começar a preencher os dados aí dentro da nossa tabela. Então, aqui embaixo, eu tenho sempre que, sempre eu apanho um pouquinho para ajustar essas configurações aqui, mas eu vou arrastar isso aqui para o lado. Pronto, de uma forma que eu consiga trabalhar aqui um pouco melhor. Deixa eu abrir isso aqui tudo. Ok. Então, nós vamos ter algumas colunas aqui embaixo. Deixa eu abrir isso aqui também. Beleza. E aqui eu vou criar os meus campos. Essa primeira coluna minha vai ser o id, como eu falei. Ele vai ser de tipo inteiro mesmo, por guardar número ali. E eu vou marcar uma opção aqui para ele auto-incrementar. O que é isso? Ele vai sempre aumentando de um em um ali. Ele não pode ser nulo. E ele vai ser aí, auto-incremento aqui. Então, eu marco essa opção, ele vai auto-incrementar. E ele vai ser também a minha chave primária. Mas isso aí, ele já vai automaticamente aqui como chave primária. Eu tenho alguns outros atributos aqui, algumas outras especificações. Então, você pode estar utilizando aí diversos recursos. Tem os índices dele aqui. Tem muitas outras parâmetros aqui. Aqui eu já posso fazer também a identificação dele como chave primária. Eu vou colocar ali, primary, para ele já entender que esse é o meu campo de chave primária. Aqui embaixo, então, eu vou fazer os outros. Lembrando que tem que ser igual, está lá. Nome, qualquer dúvida, é só nome, idade e telefone. Então, nome, idade e telefone. Só que esses não são campos inteiros aqui. Vão ser campos de texto. Então, eu posso deixar aqui campo text. Onde tem aqui um tamanho bom de caracteres para texto. Eu posso definir também esse tamanho ao lado ali. Por exemplo, aqui, esse campo para nome, ele não precisa de ter mais que, por exemplo, 30 caracteres. Idade aqui também, apesar de ser em número, mas não tem problema. Eu posso deixar como texto também, por 5 caracteres. Telefone aqui, por 12. Porque aí, se tiver traço e aqueles trem tudo, ele já não dá problema ali. Então, basicamente, isso aqui. Aqui embaixo, eu vou pedir para salvar. E aqui, para executar. Quando eu executo, ele me dá o código em SQL, em uma SQL, que foi gerada essa tabela no banco de dados. Então, quando eu clico ali, ele mostra para mim que a tabela foi criada. Se eu quiser ver esse código, eu venho aqui em SQL. E eu tenho ele também. Eu mostrei para vocês que você pode fazer a aplicação, por exemplo, de uma SQL. Dessa forma aqui, inclusive, tem outros cursos de programação, como Visual Basic, que serve para criar programa. Onde a gente trabalha também com banco de dados. Onde eu ensino a vocês capturarem uma SQL. Aquele código gerado aqui. E trabalhar dentro do programa. Vou voltar para a estrutura, porque aqui eu tenho ela criada. Porém, essa minha tabela, ela não apresenta nada. Ela não tem campos. Não foi nada preenchido nessa tabela ainda. Então, deixa ele carregar aqui. E vocês vão entender o que eu estou querendo dizer aqui. Tabela. Amigos aqui. Vou clicar em cima da minha tabela. Amigos. Posso ter mais de uma tabela, diversas tabelas dentro de um banco de dados. Isso aí vocês também já, quem acompanhou os cursos avançados, viram aí. Então, aqui eu não tenho informações ainda para essa minha tabela. Os campos aqui estão preenchidos, é no caso. Mas eu não tenho valores ainda atribuídos a ele. Como que eu atribuo valores aqui? Se eu executar o meu arquivo aqui do Dreamweave, ele já vai fazer isso para mim. Por que ele já vai fazer isso para mim? Porque aqui embaixo, eu já mando ele passar como parâmetro aí, esses três nomes aqui. Na verdade, os três nomes não. O nome, a idade e o telefone. Mas eu poderia também colocar um formuláriozinho para o usuário preencher aquele formulário. E mandar isso gravar no banco de dados, como nós fizemos em diversas aulas. Como isso não é a intenção por enquanto, é só ensinar vocês a trabalhar orientado a objeto. Eu não vou perder tempo fazendo isso. Então, apertei F12 aqui e ele continua com aquele erro, esse errozinho aqui. Agora que eu fui lá analisar aqui, eu dei mole. Eu coloquei o nome da minha classe de conectar aqui. Lá em cima ela é conecta. Vou dar um F12 de novo. Vamos ver o que ele vai me apresentar. Ele me apresentou os nomes, como eu pedi para deixar exibindo lá embaixo. E me deu um erro aqui também, na linha 25. Ele não conseguiu associar. Próxima aula, a gente vai fazer essa correção e fazer o teste da gravação no banco de dados.